Galera, antes do vídeo começar, deixa seu like para fortalecer ainda mais nosso canal. Tamo junto. É mesmo? Nunca foi no Niterói? Não. É bonito, irmão, você vai gostar. É? É bem mais tranquilo que o Rio. De violência, assim, como que é lá? Cara, tem violência, mas tem bem menos. É? Porque o espaço, o lugar é menor, tem menos áreas de saída, sabe qual é? Então a polícia consegue controlar mais, assim. Tem muitas câmeras nas ruas, então o trabalho integrado da galera das imagens com o setor de inteligência, com a polícia que está na rua, é bem feito lá, assim, legal. Polícia de Niterói é muito legal. Quando a gente vai gravar, a gente vai gravar lá na Barra. Na Barra é mais tranquilo também, né? Ou não? Barra tá de Juca mais ou menos, viu, Vilela? Barra tá de Juca tem muito miliciano, né? Miliciano, bicheiro. Ah, então é... É tudo uma merda, porra. O Pimentel cada vez mais e tá falando mais palavrão, já percebeu? Antigamente ele falava, o Rio é uma merda, agora ele fala, aquela porra tá uma merda do caralho, hein? Cinco palavras. Cinco palavras na frase, e os três são palavrões. Graçado. Fizemos um programa bom aqui com ele. Não, então, aquele dia ele veio aqui, eu pedi pra ele, assim, eu falei, Pimentel, pode deixar a louça aí, que depois a gente lava. Não, foda-se, já lavei, já, vai tomar no cu. Tira, vou subir. Tipo, pimentel, eu não sabia. Foda-se, já lavei. Pode deixar aí, depois a gente lava. Não, foda-se, já lavei, vai tomar no cu. Quem manda nessa porra aqui sou eu. Foda-se, cara, figuraça, figuraça, figuraça. Mas quero saber de você, Igor. Aquele dia a gente ficou mais na resenha aí. Quero saber tua história aí, cara. Você nasceu mesmo no Niterói? Como que, onde você nasceu e você imaginava fazer o que você tá fazendo hoje? Cara, eu nasci na Penha, lá no Rio. Venha pra gente entender, é zona... Zona de guerra. É onde teve a ocupação lá do alemão, lembra? Em 2010. Então, mas é o que lá? Zona sul, zona... Cara, eu nem sei, Baixada, talvez. Ah, não manjo. Mas é onde teve a... É, tu pega a Avenida Brasil, anda, 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 anda e entra num lugar feio. Tá. Vai lá. E aí... Cara, eu nasci lá, fui morar em Itaipó-Sul com dois anos. Minha mãe separou do meu pai biológico, conheceu meu padrasto, a gente foi morar em Itaipó-Sul. Eu e minha mãe... Quantos anos você tinha? Dois. Pô, então mal você lembra, né? É, não lembro de nada da Penha. E aí, quando a gente chegou em Itaipó-Sul, que é depois de Niterói, a gente construiu a nossa casa lá no terreno, tipo, não tinha nada em Itaipó-Sul, era só mato, assim. Sério? A gente construiu a casa do zero e morou lá durante, acho que, dez anos. E aí, depois a gente foi pra uma casa maior, mas, cara, minha vida inteira foi em Itaipó-Sul, basicamente. Eu moro em Niterói há três anos. Brincando na rua. Direto, cara. É, mesmo? Minha infância lá foi muito foda. Você teve infância, sim. Minha infância lá foi muito foda. Outro dia eu tava comentando com um amigo meu que, tipo, primeira vez que eu sou apaixonado por moto. Primeira vez que eu pilotei moto na minha vida foi a moto do porteiro da escola, que ele era meu amigo. O porteiro da escola? O Alex. Ele era meu amigo pra caralho. E um dia ele falou assim, Igão, tá de bobeira aí? Era, tipo, domingo. Os caras tão falando que é Zona Norte aqui. Zona Norte, é isso aí. Ele, Igão, tá de bobeira? Era, tipo, um domingo. Eu falei, tô. Ele, pô, quer vir aqui na escola pilotar a moto? Assim? Falei, tá. Era domingo, mano. Aí eu lembro, eu entrei na escola, aí ele tinha aquela Yamaha Krypton, lembra? Que era, tipo, a bicha. Coloca aí a foto. Concorrente da Honda Bich. Honda Bich. Com tudo ela combina. Só não combina com o posto de gasolina. Lembra disso, Lenny? Pô, ficavam na cabeça essas músicas, cara. E aí eu fiquei pilotando a Krypton dele lá na quadra da escola. Foi o maior tempão, cara. Foi o maior legal. Depois que eu fiquei em casa, com o maior medo dos meus pais descobrirem. Já como, né? Não falei porra nenhuma. Eu devia ter, sei lá, mano. 10, 12 anos. Mano. Olha só, você cai lá, dá uma merda. E você depois foi comprar moto ou nem... Ah, cara, eu sempre tive. É? Aí com 13 anos eu comprei... Mas não essas motos de velocidade, né? Você não curte essas coisas? Eu tive uma Naked, que foi uma Bandit 1250. Ah, não manjo. É de... É mais esportiva, assim. Fiquei com ela há um ano. Mas desde os 13 que eu ando de moto, assim. Primeiro eu comecei com uma scooter elétrica. Depois uma Adafra Super 50. Aí fiz 18 anos. Comprei uma CB300. Pra poder usar pra ir pra faculdade. Porque, tipo assim, eu fiz o FRJ, né? Fiz educação física no FRJ. E aí... Era muito longe da minha casa. Tipo, uns 70 km. E, pô, pra ir de carro não tem como. Por causa do engarrafamento. A gente tinha um carro lá em casa. Que era do... Da creche que a minha avó tem. Lá em Itaipuçu. Ela tem uma creche beneficente lá. E o carro ficava com a gente. Então, tipo, às vezes eu usava o carro. Um dia que tava, tipo, chovendo muito, assim. Ou o horário não batia com o trânsito, né? E aí eu ia de moto todo dia, cara. Pra faculdade. Mas... E nunca caiu pra valer, assim? Cara, não. Graças a Deus, não. Graças a Deus, não. Eu sempre fui muito responsável, cara. Andando de moto, sabe? Eu sei que é perigoso. Então, pô, eu preciso... Eu preciso segurar onda, tá? Se alguém faz merda, você se ferra. Não. Mas não era de correr, essas coisas, não. Não, cara. Tipo, eu tive a Bandit um ano. Pra mim foi o maior teste de responsabilidade, assim. Porque, tipo, Bandit chega, sei lá, 260. Porra. Pra mim foi o maior teste, assim, de falar. Cara, se tu não segurar a onda aqui, você vai se fuder. Então, você tem que andar na moral. Ainda mais dentro de cidade, né, cara? Que é mó doideira. E de assalto? Cara, assalto eu nunca passei de moto. É? Nunca passei. E a CB300, eu, tipo, fiz quatro... Eu andei três anos com ela, indo pra faculdade sem seguro. Nunca passei por nada, cara. Foi o maior milagre, assim. A Krypton aí. Essa é a Krypton mais novinha. A dele era antigona. Mas é o mesmo layout, assim. É maneira pra aprender, cara. Tipo, não tem embreagem, é bem fácil. E lá em Itaipuçu, tipo, nessa época, não tinha lei, tá ligado? Não tinha polícia, não tinha nada. Tipo o Red Dead Redemption, assim. Só tinha cavalo na rua. Sério, cara. Era muito... Ah, para? Cara, era uma hora e meia... Uma hora do centro do Rio e parecia que você tava, tipo, em outro país, assim. Mó bizarro. Mas mudou muito, então, agora. Mudou muito. Mudou muito. Mudou muito. Tipo, minha irmã tem seis anos a menos que eu. A fase dela de, sei lá, sete anos de idade, que na minha vez foi maravilhosa, porque a gente ficava o dia inteiro na rua, na vez dela já não podia mais. Porque, tipo, já tinha mudado muito o cenário, né? O ambiente, assim. Porque Itaipuçu cresceu muito. Cresceu muito. E nessa época de escola, você já tinha alguma coisa de imitação, assim, de imitar professoras? Cara, eu comecei na escola. É? A primeira imitação que eu fiz foi da Mauri Dumbo. Que eu era viciado em pânico. E aí, eu lembro que eu fui numa festa de aniversário. Uma festa de fantasia, na verdade. Você imitava o Amauri, Júnior? Você imitava o Amauri? O Amauri Dumbo, do Carioca. Aí eu fui numa festa de aniversário. E, tipo, foi engraçado, porque todo mundo tava com fantasias normais, assim, de policial, não sei o que. E aí, eu, uma puta orelha gigante, uma garrafa de pioca na mão com nove anos de idade, tá ligado? Dez, dez, onze anos. E eu fiquei a festa inteira falando com a galera imitando a Amauri Dumbo. Depois eu fiquei, tipo, um... Nem tava filmando, nem nada. Nada. Depois eu fiquei, tipo, um mês sem voz. Porque eu fiquei a festa inteira. Como que é? Chega pra cá, meu amigo. Festa maravilhosa. E aí, a galera se amarrou. Via que o pessoal gostava, assim, ria. Falei, pô, cara, legal. Você nunca foi tímido, então? Sou tímido pra caralho. Sério? Mas quando eu tô num ambiente que eu conheço as pessoas, eu consigo me soltar mais. E fazer imitação e tudo mais. A imitação ajuda a vencer a timidez. Tipo, quando eu pego o meu celular pra fazer um story, que eu falo com a minha voz normal, eu sinto mó vergonha. Mas se eu tô imitando, foda-se. Ainda mais se eu tô com aquele filtro do Cariana e lá. Eu viro um completo Debilod com aquele filtro. É a pior versão minha possível, eu com aquele filtro. Bom, é isso, galera. Essa live foi muito boa. Mas o que você achou desse podcast e de toda essa conversa? Deixe seu comentário e sua curtida. O vídeo vai ficando por aqui. Até a próxima e forte abraço!